Alô, Raqueira ama apaixonada, que ama a vida do gado, essa vai pra vocês. Alô, Raqueira e Cassiana na Bahia, arrocha o novo Raqueira, chama no protetor e vamos arrochar a boiada. Se apaixona, mano. A mulher da minha vida eu pensava que fosse ela, mas ela só me enganou como uma atriz de novela. Dizia que me amava, com outra ela me enganava, a mulher fingida era aquela. Dizia que me amava, com outra ela me enganava, a mulher fingida era aquela. A mulher da minha vida eu pensava que fosse ela, a mulher da minha vida eu pensava que fosse ela. A mulher da minha vida eu pensava que fosse ela. A mulher da minha vida eu pensava que fosse ela. Alô, Raqueira ama essa linha, no parque fazendo a canaã. Alô, Raqueira e Hilda, nessa eu te dou razão, o Raqueira só vai bebendo, só vai bebendo. Alô, Raqueira e Hilda, nessa eu te dou razão, a mulher da minha vida eu pensava que fosse ela. A mulher da minha vida eu pensava que fosse ela, mas ela só me enganou como uma atriz de novela. Mas ela só me enganou como uma atriz de novela. E eu já fui apaixonado, maluco e doidinho por ela. E eu já fui apaixonado, maluco e doidinho por ela. Hoje vive arrependida por ser ingrato e fingida, sou eu que não quero ela. Hoje vive arrependida por ser ingrato e fingida, sou eu que não quero ela. E eu já fui apaixonado, maluco e doidinho por ela. E eu já fui apaixonado, maluco e doidinho por ela. A mulher da minha vida eu pensava que fosse ela. A mulher da minha vida eu pensava que fosse ela. Oi! Isso é vida de vaqueiro. Isso é história de vaqueiro. Se apaixonado não, se apaixonado não, vamos beber, vamos beber. Arrocha o novo vaqueiro, arrocha o protetor. É melhor um protetor arrochado que uma aliança arrochando o dedo. Oh, oi! Se arrocha o novo vaqueiro. Usado o nó, usado o nó. Eu vou, eu vou, eu vou embora, eu vou engolindo o choro. Eu vou, eu vou e da casa só vou levar meu violão e meu cachorro. Eu fiz uma casa pra morar com ela, com ela eu tenho os filhos que me adora. Hoje ela diz que dessa casa eu vou ter que sair. Ela arrumou a minha mala pra eu ir embora. Eu fiz uma casa pra morar com ela, com ela eu tenho os filhos que me adora. Hoje ela diz que dessa casa eu vou ter que sair. Ela arrumou a minha mala pra eu ir embora. Eu vou, eu vou, eu vou embora, eu vou engolindo o choro. Eu vou, eu vou e da casa só vou levar meu violão e meu cachorro. Eu vou, eu vou, eu vou e da casa só vou levar meu violão e meu cachorro. Com meu violão eu vou escrever poemas da desingratidão que ela fez comigo. O meu cachorro, ele é meu companheiro, meu cachorro é o meu melhor amigo. Com meu violão eu vou escrever poemas da desingratidão que ela fez comigo. O meu cachorro, ele é meu companheiro, meu cachorro é o meu melhor amigo. Eu vou, eu vou, eu vou embora, eu vou engolindo o choro. Eu vou, eu vou e da casa só vou levar meu violão e meu cachorro. Eu vou, eu vou, eu vou embora, eu vou engolindo o choro. Eu vou, eu vou e da casa só vou levar meu violão e meu cachorro. Eu vou, eu vou e da casa só vou levar meu violão e meu cachorro. Eu fiz uma casa pra morar com ela, com ela eu tenho filhos que me adoram. Hoje ela diz que dessa casa eu vou ter que sair. Ela arrumou a minha mala pra eu ir embora. Eu fiz uma casa pra morar com ela, com ela eu tenho filhos que me adoram. Hoje ela diz que dessa casa eu vou ter que sair. Ela arrumou a minha mala pra eu ir embora. Eu vou, eu vou, eu vou embora, eu vou engolindo o choro. Eu vou, eu vou e da casa só vou levar meu violão e meu cachorro. Eu vou, eu vou, eu vou e da casa só vou levar meu violão e meu cachorro. Simbora dança rocha. A rocha de vaqueiro é diferente. É diferenciado. Só vai beber, vai beber no chão. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela, ela tá fazendo eu me apaixonar por ela. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela, e nunca esquecer de viver juntinho dela. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela, ela tá fazendo eu me apaixonar por ela. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela, ela tá fazendo eu me apaixonar por ela. Eu tô indo andar pra eu ficar ligado pra eu ficar ligado nela, pra eu ficar ligado nela. Pra eu ficar ligado nela e nunca esquecer de me apaixonar por ela. Pra eu ficar ligado nela e nunca esquecer de me apaixonar por ela. Pra eu ficar ligado nela e nunca esquecer de me apaixonar por ela. Eu vou é ficar com 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 ela. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela, ela tá fazendo eu me apaixonar por ela. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela e nunca esquecer de viver juntinho dela. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela e ela é tudo de bom. Eu vou é ficar com ela. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela e nunca esquecer de me apaixonar por ela. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela. Ela tá fazendo eu me apaixonar por ela e nunca esquecer de me apaixonar por ela. Eu vou é ficar com 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 ela e ela é tudo de bom Eu vou é ficar com ela Tem vaqueiro sofrendo de paixão aí? Tem, tem Se apaixonou Vamos correr a banhada, vamos beber Mas não vamos se apaixonar, vaqueiro Tchau, tchau Mulher bonita, tu vem de onde? Moça, tu me responde, menina, me diz Me conquistou com seu lindo olhar Fique no meu lado e me faça feliz Mulher bonita, tu vem de onde? Moça, tu me responde, menina, me diz Me conquistou com seu lindo olhar Fique no meu lado e me faça feliz O seu jeito de mulher, moleca Esse corpo de boneca parece uma tentação Me conquistou com seu lindo olhar Fique no meu lado e não diga que não Me conquistou com seu lindo olhar Me conquistou com seu lindo olhar Fique no meu lado e não diga que não Mulher bonita, não diga que não Não diga que não, não diga que não Eu gosto de você e não diga que não Não diga que não, não diga que não Mulher bonita, não diga que não Não diga que não, não diga que não Se disser você machuca o meu coração Mulher bonita, tu vem de ouro E moça, tu me responde, menina, me diz Me conquistou com o seu lindo olhar Fique no meu lado e me faça feliz Mulher bonita, tu vem de ouro E moça, tu me responde, menina, me diz Me conquistou com o seu lindo olhar Fique no meu lado e me faça feliz O seu jeito de mulher, moleca Esse corpo de boneca parece uma tentação Me conquistou com o seu lindo olhar Fique no meu lado e não diga que não Não diga que não, não diga que não Mulher bonita, não diga que não Não diga que não, não diga que não Eu gosto de você e não diga que não Não diga que não, não diga que não Mulher bonita, não diga que não Não diga que não, não diga que não Se disser você machuca o meu coração Não diga que não, não diga que não Se disser você machuca o meu coração Ainda me lembro quando a gente se casou Você era o meu amor e eu era sua paixão Ei mulher onde está você agora Por que tu foi embora sem me dar explicação Ei mulher onde está você agora Por que tu foi embora sem me dar explicação Chegando em casa você eu não avistei Um bilhete eu encontrei Fiquei triste nessa hora Esse bilhete tirou a minha alegria Que em duas frases dizia adeus que eu fui embora Esse bilhete tirou a minha alegria Que em duas frases dizia adeus que eu fui embora Você foi embora Não sei o que eu digo a ela Todas as noites ela se acorda chorando E dizem papai e mamãe Vem quando não sei o que eu digo a ela Isso é coisa de vaqueiro E é dos vaqueiros e do forró É do forró estilizado A nossa filha sozinha eu vou criar E aqui nessa casa vai morar só eu e ela Mulher ingrata escuta o que eu vou falar A nossa filha sozinha eu vou criar E aqui nessa casa vai morar só eu e ela Mulher ingrata escuta o que eu vou falar Deus vai me ajudar e eu vou ser um paizão pra ela Mulher ingrata, escuta o que eu vou falar Deus vai me ajudar e eu vou ser um paizão pra ela Você foi embora, que tamanha covardia Mulher e a nossa filha, quem vai cuidar dela? Você foi embora, que tamanha covardia Mulher e a nossa filha, quem vai cuidar dela? Todas as noites ela se acorda chorando e diz Papai, mamãe, vem quando, não sei o que eu digo a ela Todas as noites ela se acorda chorando e diz Papai, mamãe, vem quando, não sei o que eu digo a ela Não sei o que eu digo a ela Todas as noites ela se acorda chorando e diz Papai, mamãe, vem quando, não sei o que eu digo a ela Escute aí, vaqueirama apaixonada desse meu Brasil Só vai bebendo, só vai bebendo Alô, vaqueirama apaixonada Vamos curtir os vaqueiros do forró, vambora Alô, Ariel, do La Fazenda Canaã Vamos correr boi, vaqueiro Vamos correr bebendo Perdeu Perdeu, perdeu Te dei amor e você não me deu Perdeu, perdeu E agora quer voltar quem não te quer sou eu Perdeu, perdeu Te dei amor e você não me deu Perdeu, perdeu E agora quer voltar quem não te quer sou eu Você pensava que por aí tu achava Em qualquer lugar encontrava um alguém assim como eu Você pensava que por aí tu achava Em qualquer lugar encontrava um alguém assim como eu Um alguém assim como eu Que te cuidou, te amou, te deu carinhos Mesmo assim tu me deixou e agora tu me perdeu Que te cuidou, te amou, te deu carinhos Mesmo assim tu me deixou e agora tu me perdeu Perdeu, perdeu Te dei amor e você não me deu Perdeu, perdeu E agora quer voltar quem não te quer sou eu Perdeu, perdeu Te dei amor e você não me deu Perdeu, perdeu E agora quer voltar quem não te quer sou eu E agora quer voltar quem não te quer sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Te dei amor e você não me deu Perdeu, perdeu Perdeu E agora quer voltar quem não te quer sou eu Você pensava que por aí tu achava Em qualquer lugar encontrava um alguém assim como eu Você pensava que por aí tu achava em qualquer lugar encontrava um alguém assim como eu Um alguém assim como eu Que te cuidou, te amou, te deu carinhos Mesmo assim tu me deixou E agora tu me deixou E agora tu me perdeu Quem te cuidou, te amou, te deu carinhos Mesmo assim tu me deixou E agora tu me perdeu Perdeu, perdeu Te dei amor e você não me deu Perdeu Perdeu E agora quer voltar quem não te quer sou eu Perdeu, perdeu Te dei amor e você não me deu Perdeu, perdeu E agora quer voltar quem não te quer sou eu E agora quer voltar quem não te quer sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Nós somos vaqueiros e já foi aprovada A nossa vaquejada é cultura brasileira Nós somos vaqueiros e já foi aprovada A nossa vaquejada é cultura brasileira É isso aí, vaqueiros, escute mais um dos vaqueiros do forró É do forró estilizado, falando da nossa vaquejada A nossa cultura brasileira Nós somos vaqueiros e já foi aprovada A nossa vaquejada é cultura brasileira É cultura brasileira Vaquejada e carregada é cultura brasileira É cultura brasileira, é cultura brasileira A nossa vaquejada é cultura brasileira É cultura brasileira, é cultura brasileira Vaquejada e carregada é cultura brasileira Alô, Cassiano, vaqueiro baiano Alô, Cassiano, vaqueiro baiano Essa vai pra você, parceiro Essa é do vaqueiro do forró E vai ter vaquejada no síntese semana inteira É festa com mulher vaqueira e patricinha vaqueira Nós somos vaqueiros e já foi aprovada A nossa vaquejada é cultura brasileira Nós somos vaqueiros e já foi aprovada A nossa vaquejada é cultura brasileira É cultura brasileira, é cultura brasileira A nossa vaquejada é cultura brasileira É cultura brasileira, é cultura brasileira É cultura brasileira, é cultura brasileira É show, é show, é show de crimes lá Isso é baqueiro do forró Tem um fazendeiro Tem um fazendeiro Que tá pegando é a filha do vaqueiro Tem um fazendeiro Tem um fazendeiro Que vai casar é com a filha do vaqueiro Tem um fazendeiro Tem um fazendeiro Que tá pegando é a filha do vaqueiro Tem um fazendeiro Tem um fazendeiro Que vai casar é com a filha do vaqueiro Ela é bonita e bela Ela é filha do vaqueiro É bonita e é vaqueira Ela é filha do vaqueiro Corribui das vaquejadas Ela é filha do vaqueiro E o fazendeiro vai casar É com a filha do vaqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que tá pegando é a filha do vaqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que vai casar é com a filha do vaqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que tá pegando é a filha do raqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que vai casar é com a filha do raqueiro Com seus pais eu vou falar Não sei o que vão dizer Meus amigos vão saber Que eu vou sair dizendo Meus pais vão ficar sabendo Que vai ter o casamento do seu filho fazendeiro Eles vão ficar surpresos quando sabem que ela é É a filha do raqueiro Quando sabem que ela é É a filha do raqueiro E o fazendeiro vai casar É com a filha do raqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que tá pegando é a filha do raqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que vai casar é com a filha do raqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que tá pegando é a filha do raqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que vai casar é com a filha do raqueiro O Corribui na zaquejada É com a filha do vaqueiro Ela vai ser minha pareia Ela é filha do vaqueiro Corribui batisteira Ela é filha do vaqueiro E o fazendeiro vai casar É com a filha do vaqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que tá pegando é a filha do vaqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que vai casar é com a filha do vaqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que tá pegando é a filha do vaqueiro Tem um fazendeiro, tem um fazendeiro Que vai casar é com a filha do vaqueiro Alô, vaqueira amassadinha que ama a vida do lado E aqui vai o meu braço apertado pra o meu parceiro Ivan Mendes Com todos vaqueiros do corró Alô, seu codói, escute mais um aí dos vaqueiros do forró É do forró estilizado, é diferente É diferenciado Minha mulher brigou comigo, deu um show, fez uma novela E pediu pra eu escolher O meu cavalo é lá, o meu cavalo é lá O meu cavalo é lá, o meu cavalo é lá Minha mulher brigou comigo, deu um show, fez uma novela E pediu pra eu escolher O meu cavalo é lá, o meu cavalo é lá O meu cavalo é lá, o meu cavalo é lá O meu cavalo é lá, o meu cavalo é lá Pediu pra eu escolher O meu cavalo é lá, o meu cavalo é lá O meu cavalo é lá, o meu cavalo é lá O meu cavalo é lá, pediu pra eu escolher O meu cavalo é lá Sou vaqueiro destemido e tomei logo a decisão Peguei minhas coisas e meu cavalo e entrei no caminhão Sou vaqueiro destemido, tomei logo a decisão Peguei minhas coisas e meu cavalo e viajei no caminhão Peguei descendo com meu caminhão Fui lá pra vaquejada, tomar cerveja gelada No meio da mulherada Caminhão pra vaquejada, tá vaquejada pro mar Puba cheio de mulher e eu fui gastar dinheiro Tomando isso com gelo, eu fui gastar dinheiro Eu fui gastar dinheiro, eu fui gastar dinheiro com as patricinha vaqueira Eu fui gastar dinheiro, eu fui gastar dinheiro Eu fui gastar dinheiro, eu sou vaqueiro diferente Eu fui gastar dinheiro Minha mulher brigou comigo, deu um show, fez uma novela E pediu pra escolher o meu cavalo e pediu pra escolher o meu cavalo Eu fui gastar dinheiro, eu fui gastar dinheiro e eu fui gastar dinheiro Obrigado.